Finalmente, depois de quase sete anos, vocês vão ver a minha estante. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a passear por essa estante, já sabe o protocolo. Deixa o like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquele ponto aqui embaixo, aquela sua letra, aquele seu emoji, aquela sua letra P de prateleira ou E de estante, só para a gente subir na relevância do YouTube. Não esperem que a minha coleção seja gigantesca como é a do Sérgio. A minha estante é o Mir de perto dela, mas é uma estante bacana e eu vou mostrar direitinho para vocês todos os livros que eu tenho e por que eu faço essa arrumação, os bonecos e tudo mais. Mas antes da gente começar a viagem pela minha estante, eu quero chamar vocês para um tour ainda mais bonito. Porque este vídeo é patrocinado pela Toca da Araucária, uma acomodação hobbitesca disponível no Airbnb para locação. Vocês já estão conferindo na tela as lindas fotos do local. Este sonho de lugar fica em Nova Prata, na Serra Gaúcha, a 180 km de Porto Alegre. A gente sabe que Toca de Respeito tem que ser confortável. Pois bem, a Toca da Araucária tem ar-condicionado, Wi-Fi e aquecimento de água a gás. É uma delícia! A casa tem um quarto que acomoda bem até dois adultos e uma criança. Não são servidas refeições, mas a Toquinha tem uma cozinha equipada com utensílios básicos para que você possa preparar as suas refeições. Uma pequena horta com temperos e chás também está à disposição na hora de cozinhar. Além disto, os prefeitos deste condado sempre deixam algumas surpresas para os seus hóspedes. Segredinho nosso! O interior da Toca possui itens ligados a Tolkien e ao Legendário, como o mapa da Terra-média, espada, livros, bonecos, anéis, flâmulas, roupas e até mesmo frases escritas nas paredes. Na parte externa, os Hobbits podem curtir a natureza, aproveitar a noite para acender a fogueira e, durante o dia, descansar sobre a sombra das Araucárias, árvores típicas da região que estão em cima da Toca e dão um nome a nossa formosa casinha. Nos dias mais quentes, os respeitáveis Hobbits hospedados podem refrescar seus pés peludos no riacho que tem na propriedade. Se interessou? Clique na descrição do vídeo e corre para reservar as suas merecidas férias. Toca da Araucária! Muito obrigado a Toca da Araucária por estar patrocinando este vídeo e acredito que vocês vão gostar muito de lá, porque é uma graça! Então, agora, eu vou mudar a câmera e a gente vai ver, em primeira pessoa, a minha estante. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como que é a minha estante. Aqui em cima, então, você vê, tem a minha viola aqui para eu tocar minhas modas e aí ela tem portinha com vidro, ela é toda de madeira e esses lances de prateleira aqui. Eu acho ela bem vintage, é o tipo de coisa que eu gosto, assim, eu gosto desse tipo de decoração, né? Mas acho que o mais importante para mim é ela ter portinha para que não fique entrando poeira, desse tipo de coisa. Então, essa aqui é a geral da estante, para que vocês entendam mais ou menos como ela funciona. Então, agora vamos abrir aqui. Então, eu coloquei uma fitinha de LED para ela ficar iluminada por dentro, então essa fitinha de LED passa por tudo e cria esse efeito aqui, né? Quando a luz está desligada, fica mais bonita ainda. Bem, então vamos aqui para a parte de dentro, né? Essa área eu deixo ela mais aberta porque é a maior parte dos livros que eu manuseio, né? Então, aqui, como são edições diferentes, como a versão, por exemplo, da Nerdstore, a Pocket e tudo mais, eu uso menos, então eu deixo até com os bonequinhos. Aqui nós temos o Gandalf no Guairir, o Elrond, os três livrinhos infantis, né? Com aquele soft touch, todos eles têm resenha aqui no canal, aliás, todos aqui. Esse daqui é o baralho da Nerdstore, o Barbárvore, o Gandalf da Ueta, é o único Ueta que eu tenho, que é um produto mais caro e tudo mais, e aqui a gente tem os mini-epics, né? O Sauron, Saruman, Gandalf, Sun, Boromir e o Aragorn Strider. Então, aqui nós temos. Eu tenho alguns critérios, então eu coloquei aqui primeiro as biografias e eu coloco até o Árvore e Folha como parte integrante disso. Então, a gente tem aqui Capa Tecido, o Dom da Amizade, do Coren Doriès, do lado de uma biografia, do Anthony Carpenter, e aqui a gente tem a história do C.S. Lewis e do Tolkien, e aqui a do Tolkien. No Tolkien e a Grande Guerra, a gente tem um detalhamento daqueles quatro anos da Grande Guerra, que são um capítulo aqui dentro. O Árvore e Folha é um estudo, ou seja, todos esses livros têm resenha aqui no TT, então é só você procurar na barrinha de busca pelo nome. O Árvore e Folha é um estudo. O Natureza da Terra-média vem na frente de tudo, porque ele é meio diferentão, ele é um Contos Inacabados Overpower. Então, a Natureza da Terra-média vem na frente de tudo aqui. Silmarillion, aí na ordem cronológica eu coloco Beren e Lúthien, os Filhos de Húrin e a Queda de Gondolin, para seguir a sequência aqui. Contos Inacabados completando todos aqui e também completando o Hobbit. A gente tem aqui uma diferença, porque o Hobbit também tem uma versão brochura, até gosto desses selinhos aqui, esses selinhos são mais vintage, e eu adoro coisa vintage. Então, apesar dele ter um centímetro de diferença, porque ele não tem meio centímetro em cima e embaixo da capa dura, o monograma do Tolkien e o símbolo da editora batem. Então, e aqui a gente tem a trilogia do Senhor dos Anéis dentro do box preto. As Aventuras de Tom Bombadil é ainda do selo Martins, a gente não tem ele no formato Pocket. E aqui são as versões brochurinha da American Express, o Hobbit e a trilogia do Senhor dos Anéis. Esse é o box pocket luxo do Submarino, que eu fiz a resenha com exclusividade e nós fomos o primeiro local a mostrar. E aqui são os da Nerdstore, trilogia do Senhor dos Anéis, com aquelas capas de tecido, mas envoltas nas capas, nas Dusty Jackets, tudo nesse tom turquesa com preto, que é o jeitão da Nerdstore e o Hobbit. O Silmarillion não está aqui ainda, porque o meu próximo vídeo vai ser o unboxing do Silmarillion, então eu preferi não colocá-lo. Então, a primeira prateleira é essa daí. São alguns pops, mini-epics e as edições brasileiras que eu mais utilizo. Vamos descendo aqui. Aqui tem a patota toda. Então, aqui nós temos os pops do Merry, Frodo, Sam Pippin, Boromir, Gimli e Legolas. Aqui embaixo, a gente tem uma miniatura da Ueta, uma escultura da Ueta. Essas daqui são aquelas pintadas à mão e tudo mais. Aqui eu ganhei do pessoal do Círculo Nazico, gentilmente eles me cederam isso daqui. No segundo encontro do TT, a gente tem um documentário sobre o segundo encontro, vou deixar aqui. E foi lá que eles me deram essa miniatura aqui. Olha que legal. Tem aqui o anel. Olha que massa. E tem uns espinhos de peixe e tudo mais. É bem detalhado. Qualquer dia eu mostro ela melhor. Aqui tem uma carteira que eu tenho até dó de usar, mas é uma carteira de couro, eu gosto muito disso. Eu uso essas carteiras, mas de pano. E aqui tem o Smog na Montanha Solitária no layout dos filmes do Peter Jackson. O do Tolkien é um pouquinho diferente. O do Peter Jackson é até mais bonito. Aqui embaixo a gente tem as duas versões do Aragorn como passo largo, Strider, e ele como rei Elessar. Infelizmente eu não tenho a versão dele com o capuz, que a Inesita tem naquela duplinha com a Arwen. Aqui as duas versões da Galadriel, que é ela com o jarro para colocar a água dentro do espelho. A versão From Hellmann, quando ela fica trilouca lá, virada no Jiraiya. E os Gandalfs, branco e cinzento. E está mais para azul esse Gandalf, mas ok. Estão bem legais. Eu gosto desse movimento do cabelo aqui. Essa é a segunda prateleira que eu tenho essa coleção preta. Essa coleção preta é famosa porque ela começa aqui no The History of Middle-earth. Então a gente tem o The Book of Lost Tales 1, 2, The Lays of Beleriand, The Shaping of Middle-earth, The Lost Road and Other Writings, The Return of the Shadow, The Treason of Isengard, The War of the Ring, Sauron defeated, Morgoth's Ring, The War of the Jews, The People of Middle-earth e Windex. E aí a gente tem esses treze volumes da história da Terra-média, só que vários outros livros do Tolkien foram lançados também nessa versão paperback, né? Que não é capa dura, mas também no mesmo esquema. Olha que bonitinho. Então tem o The Monsters and the Critics, Finn and Angust, Sir Gawain and the Green Knight, Tree and Leaf e o livro do Tom Shippey, The Road to Middle-earth, que a gente ainda não fez a resenha aqui. Tem a Secret Vice, que é da Dimitra Fimi com Andrew Hengins. E aqui uma versão que combina, mas existe a versão preta dessa biografia do Humphrey Carpenter também. Mas eu tenho a versão dourada. Essa versão tem as fotos que não tem na versão em português. E aqui são as versões volumes únicos que vocês já conhecem, né? Então a gente tem o Senhor dos Anéis, que é da Libraria Leitura. E aqui o capa dura exclusivo da Amazon. Aqui o The Tolkien Family Album, que eu ganhei do Sergião. Esse aqui é raríssimo, coisa fina. O Hobbit Anotado Brasileiro, Cartas do Papai Noel e o Senhor Boaventura, que eu coloco de pé. Aqui tem um imãzinho de geladeira, que é da Expo Maker of Middle-earth. Um postal aqui da época do Dom da Amizade. E aqui são marcadores do TT ou ligados ao TT. Algumas pessoas têm esses marcadores. Eles foram feitos 500 unidades dessa Elwyn e 500 unidades do Condado aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que é o verso. E aí tem Ellen Silla Lumen Omyentievo. Uma estrela brilha na hora do nosso encontro. Esse aqui foi feito para o primeiro encontro do TT. Ilustração do Dan Pila. Gentilmente liberou para a gente. Algumas pessoas têm esse marcador. A outra é da Marcela Medeiros, que é uma Elwyn, nos campos de Pelennor. Bem bonita. O outro marcador é aquele que vinha no kit luxo do Senhor dos Anéis, na Galadriel, com a Nerdstore. Ainda com o antigo logo da Nerdstore. E o que vinha com o box luxo do Hobbit da Nerdstore também. Esses daqui são os marcadores. Ainda vai ter um outro do TT que eu vou mostrar no kit do Silmarillion. Então essa é a segunda prateleira. Vamos descer para a terceira prateleira. Aqui nós temos só a galera do mal. Olha lá. Tirando o Gandalfinho ali do Lego, que eu ganhei da ideia, minha amiga e seguidora aqui do canal. Nós temos o Smaug. O Lurtz. Saruman. O Rei da Senda dos Mortos. O Nazgul. Sauron. Witch King na versão comum. E o Witch King na versão Espectro do Anel. E aqui a gente tem aquele livro que o Felipe Cruz fez, né? A resenha. Sensacional. Middle-earth. From Script to Scream. Cuja coautora é a Kelly Rice, que a gente conheceu em Londres. Esse box aqui que vem os três revisados, né? De 60 anos. Com Companion também revisado. Já fiz a resenha para vocês. O Silmarillion original, Kappa Tolkien. Esse box aqui eu fiz uma resenha no comecinho do canal. Então esse box combina até com aquele box luxo, mas eles são o Roverando, o Ferreiro do Bosco Maior, Aventuras de Tom Bombadil e Mestre Gil de Han no formato Pocket. O The History of the Hobbit, que é um calhamaço. O Unfinished Tales, ou seja, o Contos Inacabados, que é ilustrado pelos três, né? Pelo Ted Nesmith, pelo John Howe e pelo Alan Lee. E aqui combina, né? Aqui é a coleção com capas Alan Lee, né? Então a gente tem esse box que eu também resenhei. Então, Hobbit, Os Três dos Senhores Anéis, Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin e Os Contos Inacabados. São os que são com as capas Alan Lee, os oito volumes. Aqui o Tolkien Treasuries, que a gente tem nos livros de arte, né? O Sérgio fez um vídeo. E esse booklet aqui é basicamente, do John Garth, é basicamente o protótipo do Tolkien e a Grande Guerra. É um livrito bem gordinho que a gente ganhou em Oxford, cheio de fotos. Então ele é um bom complemento, porque ele tem muita foto. E traz algumas informações do Tolkien e a Grande Guerra. Então esse aqui eu tive o privilégio de pegar lá em Oxford. É bem difícil achar esse buquezinho. Aqui são os grandões, né? Que são os três de arte. Então, The Art of the Lord of the Rings, The Art of the Hobbit e o Pictures. Eles vêm em slipcases. E o do John Garth, The Words of J.R.R. Tolkien. Ele não vem numa slipcase, mas ele é grandão mesmo e ele é um soft touch também. Lindo esse livro. E por último, a última prateleira aqui embaixo é a prateleira da bagunça, porque eu não tenho mais espaço. Olha só que doideira. O Livro de Arte dos Irmãos Hildebrand. O Tolkien Maker of Middle-earth, que é o meu livro favorito de todos. Esse livro eu acho o mais incrível sobre Tolkien. Aqui são as revistinhas da Turma da Mônica e outras revistinhas, incluindo o volume com capa dura, que eu resenhei. Dá para comprar na Amazon. Vou até deixar o link aqui embaixo. O Atlas da Terra-média, a versão de 2015, 2012, por aí. O Hobbit em quadrinhos, em português. O Hobbit Pop-Up. O Sr. Bliss, o Sr. Boaventura da WMF. O The Annotated, Hobbit, o gringo. Essa é a caixa box luxo do Hobbit da Nerdstore. Essa é aquela edição limitada de 10 mil exemplares da luxo da WMF. A lombada é em tecido, ela vem com carimbo numerada, fitilho e pintura trilateral douradinha. Dentro não muda nada. Nem mesmo a inscrição é em vermelho, então é só por fora mesmo. E esse foi o meu primeiro livro de Tolkien, que é um volume único com a capa dos Argonath. Que eu comprei em janeiro de 2001. 2001? 2002? Já nem lembro mais, acho que 2001. Quando eu saí dos cinemas, então é a data dos cinemas. E aqui são vários livros extremamente importantes, mas eu não tenho mais espaço. Olha só, está grudado na prateleira. Realmente não tem nem uma fresta para colocar mais livro. Última canção de Bilbo. Essa é a versão facsimile, que imita o Hobbit de 37. Essa é a minha edição favorita de Hobbit de todas as edições que eu tenho. Essa é a que eu mais gosto, aquela de 85 anos da WMF, da Martins Fontes, quer dizer. Esse é o Hobbit brochurinha da WMF, da Martins Fontes, que combina com esses três aqui. Capas Tolkien. Essa obra aqui é de uma editora chamada e-book. O autor, o Toby Widconve, ele foi uma das crianças que apresentou a peça do Hobbit, dirigida pelo Humphrey Carpenter, e que o Tolkien e a Edith assistiram. Ele era uma criança e ele depois virou um estudioso de Tolkien e eu que fiz a revisão técnica desse livro aqui. Depois eu mostro melhor aí para vocês em outro vídeo, tá bom? Muito bom, muito bom mesmo, em especial o final que tem umas tabelas massa. Aqui é um livro da Thomas Nelson Brasil, que dá uma olhada nos valores cristãos, mas com uma ótica mais protestante, eu diria, dentro do Hobbit. Esse foi o primeiro livro que eu fiz a resenha no TT, The Complete Guide to Middle-earth. É uma versão mais simplinha e tal, estou a fim de comprar a versão capa dura que está saindo com novas ilustrações do TED, né? Foi anunciada esse ano. Essa versão de tecido bonitona, eu mostrei para vocês recentemente. O livro do Corey, também tem resenha no canal. O Cartas, versão de 2006. Esse também eu tenho que resenhar, esses dois na verdade. Vixe, esses três. Arda Reconstructor, que é um... O Douglas Kane faz um bate entre o Silmarillion e o History of Middle-earth, e dá uma olhada aonde que o Christopher poderia ter feito alguns ajustes ou cortes que ele achou meio excessivo. É um livro bem interessante. Um livro da Verlin Flieger, falando mais sobre a magia e coisas mais da metafísica da Terra-média, Green Sons and Fairy. Senhoras dos Anéis, que é um livro fora de catálogo. Mas se você ver aqui, a autora é a Rosana Hills como organizadora, né? A Rosana Hills é a mesma que traduziu o Roverando, essa versão nova. Sabadeiro do Ia do Condado, a gente já fez a resenha aqui no TT. Ficou bem legal a resenha. Amizade em O Senhor dos Anéis, é o livro da Cristina Casagrande, em português, que eu fiz a carta de apresentação. Essa é a versão de 1992. Esse é o primeiro livro de Tolkien lançado no Brasil. A biografia do Rafael Carpenter, traduzida pelo Ronald Kirmese. E antes mesmo do Senhor dos Anéis ser traduzido, a gente tinha esse. Esse exemplar, inclusive, está no meu top 5, porque ele está assinado pelo Alexandre Martins Fontes. O Devocional também, que eu mostrei para vocês, que é muito bom. E a biografia do Michael White, da Dark Side, toda bonitona. Aqui, para encerrar, nós temos Cartas do Papai Noel, a versão pequena. O livro do Diego Clautau, Metafísica da Subcriação. Aqui, três livros do André Dequinha, que é o Sketchbook, da Terra-média. A biografia, que ele fez tudo artesanal. Esses livros são artesanais, a biografia. E o Bestiário, que eu e o Sérgio até colocamos textos aqui. O livro do Mestre Ronald, o Explicando Tolkien. E as versões da Blemief, que é Os Filhos de Húrin. A História de Cullervo, Queda de Arthur, Árvore e Folha. Ferreira do Bosque Grande, Balbulf. Aqui é um frodinho em crochê. Olha que legalzinho. Tem a roupinha toda. Muito chique, né? Vou puxar aqui esse frodinho. Aí nós temos a lenda de Sigurd Gurdru. Difícil de ler esse aqui. O Roverano, o Mestre Shield Han, o Silmarillion, a Trilogia e o Contos Nacabados. E aqui nós temos Postcards, da Expo Maker of Middle-earth. Aqui são elementos que o Dequinha me mandou também, que eu uso para o cenário com frequência. Então é isso, ó. E aí? Vocês gostaram? Mostrei tudo, hein? Então, não é tanto quanto as pessoas imaginavam, mas é uma coleção bacana. O resto que eu não tenho aqui, por exemplo, como aquela trinca do Himmel da Skull, né? Aqui vem o Chronology e dois Companions. Eu tenho eles em Kindle. Então... Porque ainda não cheguei ao ponto de conseguir comprar um livro lá que custa 800, 700 reais. Então muitas coisas que eu não tenho físico eu vou para o digital que ainda quebra um galhão. Mas em breve alguns livros aí que estão faltando vão entrar na estante. Eu só não sei onde que eu vou conseguir colocar. Eu estou pensando que eu vou precisar de uma segunda estante, mas não sei onde que eu vou arranjar essa segunda estante, porque nem espaço eu tenho. Mas eu vou ter que acabar arrumando. É uma estante com portinha, com vidro, porque eu gosto de manter a poeira longe. E uma coisa que eu faço, que vocês podem também fazer, é eu deixo ele afastado do fundo da madeira, mais ou menos assim, ó. Um espaço assim. E coloco sílica ali atrás. Saquinhos de sílica mesmo, aqueles que vêm em brinquedo, em roupa, essas coisas. E eu coloco vários saquinhos ali. Eu comprei no Mercado Livre um saco com mil pacotinhos assim. E eu jogo sílica atrás, ou seja, toda a umidade sai dali e também não entra sujeira. É a minha forma de manter os livros bem arrumadinhos, limpos, sem sujeira, né? Sem aquele negócio da gordura que pode pegar no dia a dia, da poeira que tem no dia a dia também, e livre da umidade. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, deixa aquele comentário, aquele emoji, aquela sua letrinha, só para a gente subir na relevância do YouTube, ajuda a nós, né? Quer ajudar o canal? Tem várias maneiras. Tem um vídeo que fala somente de como você pode ajudar o TT. São várias maneiras. E fazendo parte da nossa membership do TT, você ganha conteúdo exclusivo, live, HMCs, tem vários pacotinhos. Então é só você clicar aqui, ó, no Seja Membro. Outra forma também inova é a Valeu Demais. É só você clicar no coraçãozinho com o sinal de mais que está aqui embaixo, e você faz uma doação avulsa, como se fosse até um Pix. E a gente tem Pix, tem PicPay, tem várias outras opções. Você sabe tudo aqui embaixo no vídeo de como apoiar o TT. Além disso, temos os nossos links da Amazon e do Submarino, e você ajuda demais o canal sem custo adicional. Muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Amém.